Ora, salvações Netbebáticas, temos aqui um novo pack para Fortnite, em que tu podes adquirir então também o Salve o Mundo. Portanto, é a cara de... não é a mascote, mas é quem nos diz o que fazer no Salve o Mundo da Rey. Portanto, agora ganha o Pernas e Braços e um Corpo de Batalha. Aí está então a Rey a transformar-se numa skin que tu podes usar então no Beta Royale ou no Salve o Mundo. Inclui então algumas coisas que tu podes fabricar no Salve o Mundo, 1000 e-bugs em tarefas diárias e uma skin e também alguns longos para abrir. Portanto, aí está. Temos então este pacotão espetacular. Portanto, acessa a campanha Salve o Mundo, Heroína Rei Robô, a skin, Beta Royale em modo criativo, assessor para as costas Injector de Blue Glow, Beta Royale em modo criativo, Picarete Destruidor da Rey, Beta Royale em modo criativo e desafios Rei Robô ganha até 1000 v-bugs e 1000 v-bugs de raio-x ao concluir tarefas diárias no Salve o Mundo. Aí está, portanto, mais um pack que nós vamos ter que adquirir. Portanto, isto custará então 15,19€. Vamos adquirir. Portanto, estamos aqui a entrar no Fortnite para ver então a skin, não é? Relembrando que o Salve o Mundo que é incluído nestes bundles não contém a premiação de v-bugs, não é? Só os fundadores é que têm esse acesso. Aí está aí, temos comprado, estamos esperando por vocês. Vamos aqui ao Beta Royale e seremos então blindados com a Rei Robô. Portanto, recompensas do pacote Rei Robô. Temos também o Salve o Mundo, temos também o Injetor de Blugô, temos Rei Robô, não é? Fica fixe com a capa do barbú. E temos aqui Picarete Destruidor de Rei. Então, se nós equiparmos tudo, este é o aspecto. Aqui está, portanto, uma espécie de Câmara Vigilante, não é? Vigilância. E está então aqui, mais uma skin a adicionar ao nosso inventário do Fortnite. Aí está. Muito fixe, não é? Claro que temos que despedir aqui desta cena de uma dança, não é? Aí está. Pessoal, fiquem bem, joguem muito e não se esqueçam de comentar e dizer o que é que acham desta skin. Siga-me no TikTok, no Instagram e também no YouTube. Não se esqueçam de me no Twitter e no Facebook. Eu sou o Dan Tué, mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. A Tué, resolve, arrasa!